Olá, seja bem-vindo ao canal Célia Fernandes. Eu vim aqui para cumprir uma promessa de ensinar a fazer um tempero seco. Esse tempero vai ser bem legal porque a gente não vai usar fogo para secar, né? Eu analisei uma maneira de nós usarmos esse tempero sem precisar ficar secando no fogo, dar aquela dor no braço, né? Tem gente que já tem problema de layer, então nós vamos fazer aqui um tempero seco para você vender e obter um bom lucro. Gente, tem muita gente que me pergunta a validade desse tempero seco. O tempero seco pode ficar até um ano ou mais, mas os meus rótulos eu estou deixando um ano. Então, vou mostrar para vocês agora. Antes de tudo, eu quero dizer para vocês que estou muito feliz. Nós fizemos um vídeo, né? Eu e a Ana, Dantes do Rio de Janeiro. Estou muito feliz que o negócio dela está crescendo, está indo para frente. Quero agradecer a todas as meninas do grupo de empreendedoras e os meninos também. Lá não tem só mulheres. Elas estão crescendo, cada dia mais estão fazendo temperos e tendo uma boa clientela. Daqui a pouco, eu vou citar, vou falar para vocês o nome de algumas. Cada vídeo eu vou falando porque é muita gente, tá? Mas eu quero que vocês lembrem também que eu tenho o meu e-book. É o curso, né? São as receitas, todas escritas, explicadinhas. Quem tiver interesse de adquirir esse e-book, é um valor bem mínimo, né? Vocês podem me procurar. Eu vou deixar um link do nosso canal, do nosso grupo do Telegram e você pode entrar em contato comigo para que a gente venha falar sobre o e-book. Eu quero parabenizar a todos vocês que estão começando a empreender todo tipo de produto, né? Tanto tempero, bolo de pote, tudo que você está empreendendo, ajudando a sua família. Nessa crise, né? Nesse momento difícil da pandemia, muitas pessoas ficaram desempregadas, mas conseguiram encontrar uma solução, que é trabalhar com algo na sua própria casa. E muitos fizeram só por um bico e hoje já está rendendo um dinheiro bom. Agora eu vou mostrar para vocês os ingredientes. Eu vou mostrar para vocês o que nós vamos usar. Nós vamos usar um tempero alho e sal, que vocês já sabem, que eu já ensinei, né? Eu já ensinei no canal, eu já peguei um pote de tempero. Inclusive, se você tem um tempero em casa, que já está pronto, não está tendo boa saída, um tempero de alho e sal, ou de pimenta de cheiro, ou de cheiro verde, pode utilizar ele, ou de chimichurri completo. Então nós vamos usar esse pote de tempero de alho e sal, esse chimichurri que está dando 127 gramas. Esse vinagrete, vai anotando aí, está vendo? É 100 gramas, bem generosa de vinagrete. Nós vamos colocar manjericão, olha. 45 gramas de manjericão. Coentro moído, 68 gramas. Cebola desidratada, 53 gramas. Páprica defumada, se você preferir usar doce ou apicante, pode também. Ah, 76 gramas. Salsinha desidratada, 29 gramas. Pode pôr 30 gramas. Alecrim desidratado, 26 gramas. Pimenta calabresa, 41 gramas. Cominho, 44 gramas. Louro moído, 40 gramas. Já falei do orégano? Orégano, 36 gramas. Nós vamos utilizar esses temperos todos. Você talvez está achando muito. Mas é porque, como você vai usar muito sal, o tempero tem que ficar bem saborizado. Aqui eu reservei 2 quilos de sal. Esse sal que eu uso é moído, mas pode ser refinado, pode ser só rosa. Então, eu vou usar 2 quilos de sal. Eu deixei mais um quilo aqui reservado para falar para vocês que, se o tempero de vocês for mais líquido que esse, pode colocar e adicionar se for necessário. Agora, nós vamos misturar todos esses ingredientes aqui nessa bacia. Primeiro, eu vou adicionar aqui, esse alho. Tá vendo? Então, tem o processo de você bater esse alho primeiro no liquidificador ou no processador. O meu já estava pronto, viu? Então, eu tenho aqui um potinho de 50 gramas de alho e sal. Agora, eu vou jogar aqui 2 quilos de sal. Eu vou colocar 1 quilo e vou mexer aqui para dar a misturada primeiro. Olha, essa concha aqui, essa colher, vem lá do Rio de Janeiro, presente de uma seguidora. Beijo, Ana. Obrigada pela colher. Quero mandar um beijo também para a Jaqueline. Jaqueline, um beijo para você. Seu tempero seco nos inspirou, está um sucesso. A Jaqueline, ela está fazendo todo tipo de tempero. Quem mora lá no Rio Grande do Norte, na Sala, naquelas regiões ali, ela mora em todos. A Jaqueline, ela está fazendo um tempero maravilhoso, muito saudável, seco. Gente, quando você ver, quando você experimentar esse tempero, vai ver o sabor. Às vezes, você vai olhar aqui e falar assim, Nossa, tem muito sal. Mas, como ele vai muito tempero, ele não vai ficar salgado. Você pode fazer, quando fica, parece uma farofinha, você pode fazer carne, peixe, frango, todo tipo de pratos, né? Que vai ficar maravilhoso. Eu já temperei até carne para assar com esses temperos e fica muito saboroso. Então, vou adicionar mais um fio de sal. Olha. Essa colher é muito boa para mexer. Muito bom. Se você bater no indicador, colocar ervas verdes, também pode, viu? Mas, vamos usar as ervas secas, que o tempero vai durar mais, né? Vai ficar bem sequinho. Se você bater muitas coisas, assim, muito líquido, aí depois vai demorar a secar, você vai ter que levar no fogo. Olha. Muito gostoso. A gente mexeu bem, né? Olha como ficou, deixou bem pertinho aqui. Olha. Agora, eu vou acrescentar aqui todas essas ervas. Primeiro, eu vou acrescentar para dar uma cor. Olha, a páprica. O açafrão. Sem medo de ser feliz, gente. O coentro. Vou colocar aqui o cominho. Louro. Essa pimenta é opcional. Você pode fazer com ou sem pimenta, tá? Ou quiser usar outro tipo de pimenta. Eu não vou colocar a pimenta do reino agora, não. Mas se a pessoa quiser, mas se a pessoa quiser, ela pode adicionar. Se quiser bater o cominho, o alecrim no liquidificador também, ficar só aquele pozinho, pode, viu? Olha. Eu vou deixar esses dois por último. Vamos misturar. Gente, isso aqui vai ficar uma delícia. Uma delícia. Muito gostoso. Muito saboroso. Seu cliente vai amar. Se você não faz para vender também, pode fazer em pequenas quantidades, né? Mas para vender, tanto faz colocar em potinhos e saquinhos. Eu já estou vendendo, já tenho o rótulo dele. Tempero para carras. Né? Para todo tipo de carras, você pode usar esse tempero. Pode modificar ele se você quiser, se na sua região, você acha que tem algum sabor aqui que não vai dar certo. Se você quiser, ao invés de usar a pimenta calabreira, bater a pimenta malagueta junto com o alho para depois adicionar, mas é interessante que você mexa bem para não ficar sem espelotinho. E outra coisa, dá para fazer no sal rosa também, viu, gente? Depois eu vou vir aqui ensinar vocês a fazerem com sal rosa. Ficar muito gostoso também. Olha que maravilha. Eu tinha feito outro sem cominho. Esse eu adicionei mais sabores, né? Olha que delícia, gente. Que maravilha. Que cheiroso, né? Tá cheiroso, né, Vinicius? É. O que você quer comer com esse tempero, Vinicius, que eu faço para você? Ah, carne. Ah, e aqui em casa, todo mundo é um leão para a carne, né? E eu faço. Esse tempero fica bom com qualquer coisa, né? Arroz, feijão, carne. Fica, fica saboroso em qualquer prato. Vai depender do gosto de cada um, né? Se você ver que na sua região não deve pôr açafrão, você não coloca. Se você acha melhor colocar o colorau, né? Aí você vê. Eu fiz esse tempero assim, porque eu creio que quase toda região gosta, né? Para as cargas. Agora, depois que a gente mexeu bem, tem que mexer bem, viu, gente? Eu vou acrescentar o chimichurri. E o vinagante. Talvez você está olhando aí e pensando se eu acho que esse tempero não vai dar lucro, não. Porque tem muita coisa. Mas você pode ter certeza que vai dar lucro. Porque ele rende muito. Olha como ele rende. Tem pessoas que fazem isso aqui com 6 quilos de sal, que eu já vi no YouTube. Mas eu prefiro fazer com menos sal e continuar vendendo pelo mesmo preço que eu vendo os temperos cremosos, viu? Você vai cuidar da saúde dos seus clientes. Você tem o cliente muito tempo, você precisa dele, viu? Não vai matar ele de comer sal mesmo. Olha, gente. Fala pra mim o que você achou desse tempero. Olha que maravilha, gente. Olha que sabor. Eu só senti o cheiro aqui. A corzinha está toda cheirando tempero. Olha. Agora, uma dica pra vocês. Você pode fazer esse tempero aqui da maneira que você achar melhor. Se você quiser secar ele na panela, pode. Depois que bateu, depois que está com o alho já pronto, igual eu te mostrei aqui, batido. Coloca na panela com sal e mexe até secar. Mas não tem necessidade. Outra coisa que eu vou falar pra você. Você pode também vender esse tempero com os emporos, vender a granel. É uma ideia. Quem me deu essa ideia foi a dona de um emporo que compra o tempero de mim. Pode pegar esse tempero, vender, colocar, pesar pra ela, pra sua cliente, numa embalagem plástica. E chega lá, ela vai depositar esse tempero bem tapadinho, numa vasilha transparente. E vai vender o tanto que o cliente quiser. Se o cliente quiser uma colher dessa, ela pesa. Se quiser meio quilo, quiser 100 gramas, 200 gramas. Todo mundo tem condição de comprar. E deixar a comida saborosa. Maravilhosa. Esse tempero aqui, dá pra vender, aqui em Goiânia, dá pra vender a 18 reais o pote. Eu tô vendendo na 15, porque o pote dele, esse pote que eu vendo aqui de 550, ele é de 500 ml. Mas, quando eu coloco meu tempero cremoso, fica 550 gramas. Com esse tempero, ele pega 400 gramas, porque o tempero é levinho. E tá o vendo de 15 reais. Você pode vender esse tempero a 18, 20 reais. Porque é um tempero super rico, muito valorizado, com muitos sabores. Você viu, colocando 2 quilos de sal, mas o tanto de sabores que tem aqui, não tem como você vender baratinho. Se você quer vender mais barato, coloca nesses potinhos pequeninos, tá vendo? E vende mais em conta. Que dá pra pessoa, todo mundo comprar, né? Aí vai, vai, é o seu... Você que vai saber. Se você quiser comprar aquelas garrafinhas e colocar, pode colocar as garrafinhas também. De qualquer maneira, seu tempero sendo feito, muito assiado, muito bem feito, vai vender tudo, tudo, tudo. Gente, eu quero agradecer muito todas as pessoas que compraram meu e-book. E quero dizer a vocês que eu tô preparando um e-book de temperos secos. Quem ainda não adquiriu o e-book, pode entrar em contato comigo. E as pessoas que estão me acompanhando no canal, pode não só acompanhar, mas você pode se inscrever no meu canal, né? Se você está gostando, claro, continue comigo. E eu quero mandar um beijo pra cada um de vocês. Não esqueça, viu, de dar um like, um comentário, se inscrever no canal. Fique conosco. Um beijo.